Cantamos juntos tantas vezes o aniversário deste nosso amor Hoje estou aqui sozinho, comemorando a minha dor Fomos amantes, uma vida, e esta data foi feliz pra mim Hoje estamos separados, mas te amo mesmo assim Parabéns, parabéns, querida, onde você estiver Parabéns por toda a vida, são os votos deste teu amor Parabéns, parabéns, querida, eu não posso te esquecer Hoje é teu aniversário, que saudade de você Fomos amantes, uma vida, e esta data foi feliz pra mim Hoje estamos separados, mas te amo mesmo assim Parabéns, parabéns, querida, onde você estiver Parabéns por toda a vida, são os votos deste teu amor Parabéns, 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 querida, eu não posso te esquecer Hoje é teu aniversário, que saudade de você Parabéns, 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 querida, eu não posso te esquecer Hoje eu não sou mais o mesmo de antigamente Desde que você partiu, que eu estou diferente Hoje eu me encontro perdido nos braços da vida Tento enganar a mim mesmo, fingindo que estou feliz Tento encontrar outro alguém, mas tudo enfim me lembra você Desde que você partiu, minha vida é sofrer Como é que eu posso ser feliz sem você? Se não existe amor igual a você Como é que eu posso ser feliz sem você? Se não existe amor igual a você Hoje eu sinto que a vida já não vale nada O meu castelo de sonhos rolou pelo chão Dizem que o pobre que sonha demais não tem nada Eu só queria você para ser meu amor Será que eu sonhei demais e o meu castigo foi perder você? Será que é meu destino viver sem você? Como é que eu posso ser feliz sem você? Se não existe amor igual a você? Como é que eu posso ser feliz sem você? Se não existe amor igual a você? Pode ser que aconteça em minha vida Mas duvido que ele seja tão marcante Como o nosso que agora terminou Nossas brigas O teu coco, o teu perfume Nossos olhos que falavam por nós dois Eu não posso esquecer As nossas noites Que ficaram bem mais frias sem você Você marcou demais a minha vida Você levou o meu mundo com você Você deixou somente uma certeza Eu não vou conseguir te esquecer Você deixou somente uma certeza Eu não vou conseguir te esquecer Eu não vou conseguir te esquecer Nossos olhos que falavam por nós dois Nossos olhos que falavam por nós dois Eu não posso esquecer Eu não posso esquecer As nossas noites Que ficaram bem mais frias Que ficaram bem mais frias sem você Você marcou demais a minha vida Você levou o meu mundo com você Você deixou somente uma certeza Eu não vou conseguir te esquecer Você marcou demais a minha vida Você levou o meu mundo com você Eu pensei que você fosse minha pra sempre Mas o tempo passou E você mudou completamente Já não é mais quem me deu Tantas noites de amor Hoje é somente você Quem me traz tanta dor Se todo amor que eu lhe dei Já não serve pra nada Então eu pergunto por que Todo amor tem seu fim Todas as coisas do mundo Já não valem nada Eu só queria na vida Você para mim Coração, coração Eu não sei por que você insiste Nesse amor que me deixa tão triste Eu procuro esquecer Mas você não quer deixar Coração, coração Eu não sei por que você insiste Nesse amor que me deixa tão triste Eu procuro esquecer Eu procuro esquecer Mas você não quer deixar Eu procuro esquecer Eu procuro esquecer Se todo amor que eu lhe dei já não serve pra nada Então eu pergunto por que todo amor tem seu fim Todas as coisas do mundo já não valem nada Eu só queria na vida você para mim Coração, coração, eu não sei por que você insiste Neste amor que me deixa tão triste Eu procuro esquecer, mas você não quer deixar Coração, coração, eu não sei por que você insiste Neste amor que me deixa tão triste Eu procuro esquecer, mas você não quer deixar Coração, coração, eu não sei por que você insiste Um temporal nos separou Mas sei que nunca mais há de voltar Para nós um novo sol brilhou E a vida nos sorri Recorda aquele tempo amor Em que tudo era festa pra nós dois Enxuga a tua lágrima E volte aos braços meus Porque se não estás Diante dos meus olhos nada sou Sinto o mundo todo sobre mim E se voltares eu prometo meu amor Pra sempre nós seremos felizes Hoje a tormenta já se foi Existe um mundo novo pra nós dois E se voltares Conança o temporal deixou E a vida nos sorri Sinto se ao meu lado não estás Cair o mundo inteiro sobre mim E se voltares eu prometo meu amor Pra sempre nós seremos felizes Um temporal nos separou Lá, 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 Quanto mais o tempo passa Mais eu te amo Quanto mais o tempo passa Mais eu te adoro Quanto mais eu te procuro Mais eu te quero Só não sei por que vivemos separados Eu te amo tanto, tanto Mas não posso compreender Por que este orgulho imenso Me separa de você Nós nascemos um pro outro Basta ver em nosso olhar Mas vivemos separados Como o sol e o luar Separados para o mundo Mas unidos pelo amor Brincadeiras do destino Meu grande amor Quanto mais o tempo passar Mas eu te amo Quanto mais o tempo passar Mas eu te adoro Quanto mais eu te procuro Mas eu te quero Só não sei por que vivemos separados Eu te amo tanto, tanto Eu te amo tanto, tanto Mas não posso compreender Porque este orgulho imenso Porque este orgulho imenso Brincadeira Brincadeiras do destino Brincadeiras do destino Nossa vida andava inada Quando tudo terminou Que pena, que pena, que pena Cada um foi pro seu lado A procura de outro amor Que pena, que pena, que pena Separados nenhum de nós dois Vai conseguir ser feliz Vou sofrer e você vai chorar A lei do amor é quem diz Separados nenhum de nós dois Vai conseguir outro amor E eu preciso voltar pra você Seja lá como for Minha namorada Onde está você Minha namorada Onde está você La, 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 la Separados nenhum de nós dois vai conseguir ser feliz Vou sofrer e você vai chorar, a lei do amor é quem diz Separados nenhum de nós dois vai conseguir outro amor E eu preciso voltar pra você, seja lá como sou Minha namorada, onde está você? Minha namorada Onde está você? Minha namorada Onde está você? Minha namorada Minha namorada Minha namorada Minha namorada Hoje eu estou muito triste e preocupado Com a triste notícia do fim do noivado Que estava marcado pro fim do ano Tinha enxoval todo pronto Aliança comprada Um lar reservado Passagem marcada Tinha programado Nossa lua de mel Quando a triste notícia Chegou lá em casa Um simples bilhete Dizia bem claro Que havia os partidos Pra não mais voltar Eu que acreditava No amor que nós dois Jamais presente Que fosse capaz De um golpe tão baixo Pra me derrubar Quando a triste notícia Chegou lá em casa Um simples bilhete Um simples bilhete Dizia bem claro Que havia os partidos Pra não mais voltar Eu que acreditava Eu que acreditava No amor que nós dois Jamais presente Que fosse capaz De um golpe tão baixo Traivá 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 A CIDADE NO BRASIL Nunca mais me deixe assim tão só Como eu estou aqui agora Deixe essa mania de pensar Que o nosso grande amor não deu Pois você não vai encontrar Pelas ruas quem te ame mais que eu Não suporto mais ficar tão só Como eu estou aqui agora Lendo outro bilhete de você Dizendo que foi embora Deixe essa mania de pensar Que o nosso grande amor morreu Pois você não vai encontrar Pelas ruas quem te ame mais que eu Volte por favor ainda estou aqui Volte pra ficar e nunca mais partir Deixe de pensar que você vai achar Pelas ruas quem te ame mais que eu Volte por favor ainda estou aqui Volte pra ficar e nunca mais partir Deixe de pensar que você vai achar Pelas ruas quem te ame mais que eu Volte por favor ainda estou aqui Volte pra ficar e nunca mais partir Deixe de pensar que você vai achar Pelas ruas quem te ame mais que eu Volte por favor ainda estou aqui Volte por favor ainda estou aqui Volte pra ficar e nunca mais partir Deixe de pensar que você vai achar Pelas ruas quem te ame mais que eu As vezes eu pergunto a mim Sobre o futuro meu Se o tempo vai mudar e se eu vou ser feliz As vezes chego a duvidar Que um grande amor virá Buscar meu coração Tão cansado de chorar Eu não quero acreditar que a vida vai tirar Felicidade do caminho meu Já é hora de alguém olhar Já é hora de alguém olhar Dos olhos meus e ver Meu coração cansado de sofrer Meu coração cansado de sofrer Tem esperança no meu coração Quem tudo quer da vida Quem tudo quer da vida quase nada tem Por isso eu peço Por isso eu peço pouco Só preciso alguém Alguém que faça os meus olhos Nunca mais chorar Alguém que nunca teve amor Alguém que nunca teve amor E que queira ficar Eu não quero acreditar Eu não quero acreditar Nos olhos meus Nos olhos meus e ver Nos olhos meus e ver O meu coração Cansado de sofrer Certa vez eu escutei Alguém dizer Que a esperança Não pode morrer Mas eu fico a vida Esperar então Morre a esperança No meu coração No meu coração No meu coração Não pode morrer Não pode morrer Não são E queira Que a esperança Número Que a esperança Certa vez Depois Que a esperança Quando a gente ama mesmo não esquece Eu te amo e hei de sempre te amar O amor no coração é como a prece Dá conforto a quem sabe rezar Quando a gente ama mesmo chora rindo Quando o amor da gente um dia vai embora É que amar é tão divino, é tão lindo Que compensa o sofrimento desta hora Vida, pra que te quero sem amor? Te amo, te amo tanto que nem sei Juro que todos saibam que jurei Sempre, sempre te amar e te querer Toma meu coração em tuas mãos Ouve, ouve ao teu lado, ele bateu É teu, querida Pra sempre teu até morrer Eu te amo, te amo tanto que nem sei Toma meu coração em tuas mãos Ouve, ouve ao teu lado, ele bateu É teu, querida Pra sempre teu até morrer Nada é maior que este amor Que minha alma domina Nem eu saberia explicar Este amor que é tão grande Eu sinto uma dor dentro da alma Quando estou distante E nasce a esperança E nasce a esperança de um dia Voltar a encontrar-te Por que nosso amor tão querido Acabou-se em nada Por que o caminho sem rumo Tentando encontrar-te Porque eu ainda te amo Acima de tudo Preciso que vá te dizendo Que vais perdoar-me Estive tão cego que não Compreendi que eu seria Aquele que só uma vez Tanto amor sentiria Pensei que era só aventura Amor por um dia Deixei-te esperando por mim Que não mais voltaria Por que nosso amor tão querido Acabou-se em nada Por que o caminho sem rumo Tentando encontrar-te Por que eu ainda te amo Acima de tudo Preciso que vá te dizendo Que vais perdoar-me Por que nosso amor tão querido Acabou-se em nada Acabou-se em nada Por que o caminho sem rumo Tentando encontrar-te Por que eu ainda te amo Acima de tudo Preciso que vá te dizendo Preciso que vá te dizendo Lá... 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 Muito além do bem mais precioso Está você Muito além do sonho ambicioso Está você Muito além destas coisas tão belas E além das estrelas E além das estrelas Está você Muito além Está você Pra mim Pra mim Somente pra mim Muito além Do mar que é tão profundo Está você Muito além De tudo que há no mundo Está você Muito além Da ilusão mais querida E além desta vida Está você Muito além Pra mim Música Muito além Do bem mais precioso Está você Muito além Do sonho ambicioso Está você Música Muito além Destas coisas tão belas E além das estrelas Está você Muito além Está você Pra mim Pra mim Somente pra mim Música Muito além Muito além Do mar que é bem profundo Está você Música Muito além De tudo que há no mundo Está você Música Muito além Da ilusão mais querida Música 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E o coração que te amava tanto Agora vive preso num silêncio Porque morreu em minha esperança E eu já não quero mais viver Por este amor Em minha vida O coração que te amava tanto Não pode crer que te perdeu pra sempre Se eu encontrasse tua mão bem perto Talvez pudesse ser alguém Meu coração que te amava tanto Agora vive sem saber porquê Mas como assim não há razão pra vida Ele está morrendo sem você Mais como assim não há razão praивá tanto Não adianta a gente Tentar mudar o destino da gente Sempre uma força maior Faz a gente seguir Já fiz de tudo na vida E pensava que o mundo Fosse tão diferente Dividi tudo que alguém quer Para ser feliz Mas no dia em que você partiu O meu mundo desde então caiu Não consigo mais me levantar Sem você Eu não creio ser tão infeliz Acredito no destino meu Você passou em minha vida E uma lição me deu O que eu estou passando agora Eu tinha que passar O que eu estou perdendo agora Eu tinha que perder O que eu estou sofrendo agora Eu tinha que sofrer Eu não posso acreditar em mim Sem ter você Eu não posso acreditar em mim Eu não posso acreditar em mim Este é o exemplo que damos Aos jovens recém namorados Que é melhor se brigar juntos Do que chorar separados Do que chorar separados Vou buscar água na ponte Vou buscar água na ponte Lavar os teus pés Perfumar e beijar amor É assim que começam Os romances E assim começamos nós dois Pouca gente repete estas frases Um ano depois Dez anos Estás ao meu lado Dez anos Vivemos brigando Mas quando Eu chego cansado Teus braços Estão me esperando Este é o exemplo que damos Aos jovens recém namorados Que é melhor se brigar juntos Do que chorar separados O mundo gira, gira A vida passa A gente ama e sofre Pra ser feliz O mundo gira, gira A vida passa A gente ama e sofre Pra ser feliz Cada barreira que eu transpasso A cada sonho que eu fracasso Mas eu quero viver A vida me ensinou A vida me ensinou Que para ser feliz É preciso sofrer É preciso sofrer Até parece que a vida Não quer gostar de mim Por isso eu sofrer Por isso eu sofrer Por isso eu sobro assim E após cada alegria Me vem uma tristeza Me vem uma tristeza Me vem uma tristeza Que não quer mais ter fim O mundo gira, gira O mundo gira, gira A vida passa A gente ama e sofre Pra ser feliz Em meio a tanto sofrimento Eu encontrei você A quem eu me entreguei E hoje eu sou feliz Menos do que amanhã E assim prosseguirei O mundo gira, gira A vida passa A gente ama e sofre Pra ser feliz O mundo gira, gira A vida passa A gente ama e sofre Pra ser feliz Que tu sejas feliz Que sejas bem feliz Por toda tua vida Tu serás sempre querida O meu único amor Que tu sejas feliz Que sejas bem feliz É tudo que eu desejo Neste último beijo Neste momento de adeus Ah, já não podemos mais viver tão juntos A vida quis assim Ah, e eu me pergunto agora tão sozinho O que será de mim O que será de mim Ah, são tantas noites frias sem carinho Que eu terei que suportar Mas, para te ver feliz Eu não me importo Sofrer em teu lugar Que tu sejas feliz Que sejas bem feliz Por toda tua vida Por toda tua vida Tu serás sempre querida O meu único amor Eu não me importo Eu não me importo E eu me pergunto agora, tão sozinho, o que será de mim? Ah, são tantas noites frias sem carinho, que eu terei que suportar Mas, para viver feliz eu não me importo, sofrerei em teu lugar Que tu sejas feliz, que sejas bem feliz, por toda a tua vida Tu serás sempre querida, o meu único amor Que tu sejas feliz, que sejas bem feliz, é tudo que eu desejo Neste último beijo, neste momento de adeus Que tu sejas feliz, que sejas bem feliz, por toda a tua vida Meu amor, eu estou tão cansado Deste amor, que não sabe entender Para mim, o amor é sagrado Mas ficou no passado E eu não posso esquecer Meu amor, por amor Eu menti tantas vezes Meu amor, já cansei de esperar Afinal, este amor não merece Tanta dor em minha alma E eu não vou suportar E eu não vou suportar Meu amor, por amor Por amor Por amor Eu sofri tantas vezes Por amor Eu chorei sem razão Afinal Afinal Não estás ao meu lado Vivo desesperado A esperar teu amor Sinto o amor Afinal Afinal Não estás ao meu lado Vivo desesperado A esperar teu amor Sinto o amor Meu amor A esperar teu amor Sinto o amor Meu amor Sinto o amor Esqueça o que diz toda essa gente Pois eles querem ver Pois eles querem ver O fim do nosso amor Vão perceber em mim Muitos defeitos E vão fazer você Chorar de dor Ligam Ligam o que ligam Ligam o que ligam Ligam Mas eu não vou me deixar São muitos que comentam A nossa vida E eles só pretendem A nós dois condenar O mundo tem inveja Do que somos Mas não vão conseguir Nos separar Digam o que ligam Digam o que ligam Digam mas eu não vou Ligam o que ligam Ou eu não vou Ligam o que ligam Eu sei que lhe contaram Ligam o que ligam Muitas coisas Mas ouça, por favor, o que vou lhe dizer Ninguém tem nada como a nossa vida Do nosso amor só eu posso saber Digam o que digam, digam o que digam Digam, mas eu não vou me deixar Digam o que digam, digam o que digam Digam, mas eu não vou me deixar Quis mostrar-te a beleza deste mundo E entregar-te tudo aquilo que era belo Mas meu pobre coração se perdeu em solidão E não sabe retornar ao teu amor Perdoa, querida, perdoa, perdoa Esqueça a tristeza, enxuve o meu pranto Te amo, querida, com tanta loucura Me salve, querida, das mãos da amargura Se do lodo quase sempre Nascem flores, também nasce o perdão de tantas dores Hoje eu sei o que perdoa, 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 perdoa Esqueça a tristeza, enxuve o meu pranto Te amo, querida, com tanta loucura Me salve, querida, com tanta loucura Me salve, querida, das mãos da amargura Se eu te perco, amor O que farei, se eu não sei mais andar sozinho Se eu te perco, amor Por onde eu for Serei tão triste e tenho medo Me ensinaste A querer-te tanto E eu te dei a minha vida E toda a esperança Na hora da partida Quero estar contigo Não sou nada Sem ter abraços teus Se eu te perco, amor Se eu te perco, amor O que fazer da minha vida Te morrerá E será nada Se eu te perco, meu amor Me ensinaste Me ensinaste A querer-te tanto E eu te dei a minha vida E toda a esperança Na hora da partida Quero estar contigo Não sou nada Sem ter abraços teus Se eu te perco, amor Se eu te perco, amor Se eu te perco, amor O que fazer da minha vida Que morrerá E será nada Se eu te perco, amor Se eu te perco, amor E será nada Se eu te perco, amor